Oi, oi gente! Hoje eu estou aqui para passar para vocês algumas dicas de como ajudar na eliminação daquela barriguinha tão indesejada. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, toque para se inscrever, para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo, levando muita informação para vocês. Não esqueça de compartilhar com amigos, familiares, grupos de WhatsApp, me ajudando a levar informação segura e de qualidade para um número maior aí de pessoas possíveis. A barriguinha é o que eu mais escuto como reclamação no consultório. Ah, Nutra, eu quero eliminar essa barriguinha. E por isso eu separei aqui algumas dicas que vão auxiliar você nessa sua jornada. A primeira dica de todas é a hidratação. Eu canso de falar aqui, falo para os meus pacientes. Mantenha-se hidratado. Faça a ingestão adequada de água por dia. Em um outro vídeo eu já ensinei a fazer a conta, mas vou falar aqui novamente. São 35 ml por quilo de peso. Então, se você tem 60 quilos, você vai precisar ingerir 2 litros e 100 ml de água por dia. Então, o consumo adequado de água vai auxiliar aí para que você não retenha líquidos. A outra dica é não consuma açúcar, tá? Elimine aí o açúcar de adição. O açúcar, gente, quando nós ingerimos além do que nós precisamos, ele fica armazenado na forma de gordura. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Lembrando que o açúcar está amplamente aí distribuído, né? Então, nós temos açúcar nos alimentos. Então, não tem a necessidade de você adicionar açúcar no suco, no cafezinho. Eu sempre falo para os meus pacientes. Deixe para consumir açúcar onde realmente é necessário. Como em algumas receitas ou algumas exceções que a gente acaba fazendo aí no dia a dia. Afinal, ninguém é de ferro. Então, elimine o açúcar de adição do seu dia a dia. A outra dica é faça da base da sua alimentação o mais natural possível. Então, consuma frutas, legumes, verduras que são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes que vão auxiliar na eliminação das impurezas. Então, coloque aí a crescente no seu cardápio. A outra dica é que existem alguns chás que vão auxiliar nesse processo. Porém, chás são plantas medicinais. Tem alguns que existem contraindicações. Então, faça o uso de acordo com a recomendação do profissional que te acompanha. Por isso, é tão importante o acompanhamento de um profissional nutricionista. Outra dica é consuma o mínimo possível de alimentos processados e ultraprocessados. Mesmo aqueles que são diet, light, zero, do milagre, reduz a esse consumo. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre esses temas. Vou deixar aqui disponível para vocês. Mas, no geral, os alimentos processados e ultraprocessados são aqueles biscoitinhos, molhos prontos, bolos, pães prontos. Então, reduza. Procure tirá-los aí do seu cardápio. Mas, essas, gente, são apenas algumas dicas. A verdade é que não existe milagre. Você precisa fazer a sua parte. Então, não tenha um alimento específico que você vai consumir, ou um chá que você vai tomar, que vai eliminar a sua barriga, e que você vai poder continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, tendo o mesmo estilo de vida. Que isso não vai acontecer. Então, você precisa fazer a sua parte. Como? Alimentação e treinos. Espero que tenha gostado das dicas de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. E fica ligadinho aí, que em breve eu volto com mais novidade para vocês. E aí Tchau, tchau.